A CIDADE NO BRASIL O terceiro em cabo, foi quando descobrimos que não ia parar. Para lutar contra os monstros, criamos os nossos próprios monstros. Precisávamos de uma nova arma. Nasci o programa Jäger. Dois pilotos. Nossas mentes, nossas memórias. Conectadas. O homem e a máquina tornaram-se um só. Hoje, no limite da nossa esperança. No fim do nosso tempo. Escolhemos acreditar uns nos outros. Hoje, enfrentaremos os monstros que estão à nossa porta. Hoje, cancelaremos o apocalipse. Isso é muito legal. Círculo de Fogo Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti